Olá pessoal, paz e alegria em todos os corações. Servir sempre, esse é o nosso tema de hoje. Porque a maioria de nós seres humanos, desde cedo, aprendemos que existe um ser supremo que construiu todo o planeta, construiu todo o universo e está pronto para nos servir. Então nós colocamos essa relação como se Deus fosse para nós um servo. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom. Então está à nossa disposição toda hora, com toda a fidelidade, como falam. Desde que a gente seja bom, desde que a gente obedeça. Então fica essa relação nossa com esse pensamento desde a infância. E baseado nessa ideia, a maioria de nós criou um tipo de relacionamento com Ele, que se resume basicamente em pedir, receber e agradecer. Ou seja, nós pedimos todas as vezes que temos uma necessidade material, nós pedimos todas as vezes que estamos doentes, nós pedimos todas as vezes que queremos arrumar um emprego, nós pedimos todas as vezes que a gente quer ver a nossa família melhor, nós pedimos sempre, sempre pedindo para Deus. E a partir do pedido, o que acontece? Nós nos colocamos na posição de receptores, de receber. Ficamos esperando receber aquilo que nós pedimos. Mas, se nós não recebermos, pronto. Aí a gente já entra naquela paranoia de achar que Deus nos abandonou, de achar que Deus não gosta da gente, de achar que Deus não me beneficia de alguma maneira, de achar que Deus não gosta de mim. Então, entramos nessa, nessa paranoia. Agora, se nós recebemos, pronto. Momentos felizes começam a acontecer na nossa vida. Foi a nossa fé em Deus que ajudou a Deus dar algo para nós. Nós somos merecedores. Deus está vendo que eu sou uma pessoa boa, que eu tenho condições de receber aquilo que eu pedi. Então, veja como é diferente. Quando nós recebemos, a gente pensa de uma maneira e fica feliz. Quando não recebemos, achamos que somos injustiçados e nem analisamos se nós teríamos condições de receber aquilo ou não. Porque Deus vai ser sempre ver as nossas necessidades. E as nossas necessidades nem sempre é aquilo que eu estou querendo. Certo? Agora, veja só. Quando nós recebemos, quando nós recebemos e passa um tempo daquilo e eu vou arrumar outra necessidade para mim, eu começo novamente o ciclo. Agora, quando eu recebo, eu entro na terceira parte que é agradecer. e vou agradecer e vou ficar feliz por um tempo, sempre achando que eu estou sendo beneficiado por aquilo que eu recebi. E esse sentimento se estende, então, até o momento que eu preciso de outra coisa. Quando eu precisar, começa o ciclo novamente. Pedir, receber e agradecer. É assim sempre. Agora, a gente coloca o seguinte questionamento para todos nós. até quando nós vamos ficar no pedir, receber e agradecer e não pagar? Que horas que nós vamos pagar para Deus isso que Ele faz para a gente? Muita gente pode até pensar assim. Não, espera aí. Deus não precisa da gente. Deus é soberano. Deus tem tudo. Deus faz tudo. Deus é tudo. O que Deus vai precisar de mim? Ler do engano. Deus precisa de nós, sim. Porque todas as vezes que nós nos dispusermos a auxiliar a obra da natureza, nós estamos ajudando a Deus. Então, Deus precisa, sim, de nós o tempo todo para nós trabalharmos para a criação, para nós fazermos algo na lei natural que possa beneficiar a própria lei de Deus. E Deus nos concede uma coisa muito importante no momento que nós pedimos para Ele. Sabe o que é? A oportunidade de servir. Então, se nós quisermos servir, Deus nos concede na hora. Pode começar a servir. Então, como eu posso pagar para Deus aquilo que eu recebo? Servindo. Servindo ao próximo. Servindo à natureza. Servindo a tudo que aparecer na nossa frente que eu possa dar a mão de alguma maneira. Então, eu tenho oportunidade. Não existe ninguém que não tenha oportunidade de servir. Portanto, nós podemos ajudar a Deus, sim, e começar a pagar aquilo que a gente recebe. Quantas pessoas nós encontramos na vida dizendo que foi beneficiada, que, nossa, não sabe como agradecer a Deus por aquilo que recebeu, pela dádiva que recebeu, pelo bem que recebeu. E a pessoa fala assim, Poxa, tudo bem, recebeu, recebeu? Paga de alguma maneira. Deus precisa do nosso pagamento. Ele precisa do nosso pagamento, nós auxiliando a obra dEle. O próprio Jesus, o próprio Jesus nos orientou em várias passagens a nós servirmos. Se vocês lembrarem da passagem da mulher de Zebedeu com os dois filhos, aquela que pediu para que Jesus colocasse um filho do lado direito ou do lado esquerdo para os filhos acompanharem, e Jesus disse que só o pai que teria condições de fazer aquilo e não ele. Naquela passagem, Jesus diz o seguinte para a gente, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Olha a importância. Todos os que pretendem alguma coisa, sirvam. Todos que querem ser alguma coisa, sirvam, que a partir do servir é que nós conseguimos alguma coisa na vida. Então, servir o próximo, servir a natureza, servir a todos os seres, é uma das maneiras que nós temos de pagar a Deus por aquilo que nós recebemos durante toda a nossa existência como espíritos que somos. se não pagarmos nessa encarnação, ou se não recebemos nessa encarnação, com certeza recebemos em outras encarnações. Então, as possibilidades de servir, elas surgem a todo momento nas nossas vidas. Não tenhamos dúvidas disso. Então, não podemos perder a oportunidade de ajudar um companheiro de trabalho para ele concluir as tarefas dele, mesmo as nossas obrigações já tendo sido feitas. Se um amigo, um familiar, um vizinho, ele está passando por qualquer tipo de dificuldade, poxa vida, não vamos perder tempo, não. Vamos ver, ampará-lo de alguma maneira, sem a necessidade dele solicitar. Isso que é importante, é nós antevermos a necessidade que alguém está passando e irmos lá ajudar, sem necessidade de receber pedidos, ter essa iniciativa de alguma maneira. Se a gente não possui recursos financeiros, por exemplo, para ajudar uma obra social, para ajudar uma entidade filantrópica, não podemos nos oferecer como voluntários para ajudar nessa obra de alguma maneira? É só se candidatar como voluntário. Não vamos deixar as pessoas caídas no chão, não, sem olhar para elas, como o doutor da lei, da parábola do bom samaritano. Vamos ajudar de alguma maneira. Então, vamos auxiliar da maneira que nós pudermos. Se tivermos recursos financeiros, vamos auxiliar. Se não tivermos, podemos dar uma palavra, podemos dar um carinho, podemos ouvir, podemos dar um abraço. Se tem contatos, por exemplo, com a pessoa que perdeu o emprego, tente ajudar essa pessoa, que ela pode estar passando por um momento de vulnerabilidade social, e a pessoa que perdeu o emprego, além de perder a parte financeira, ela acaba perdendo também a parte moral. Ela fica com a moral baixa. Ela tende a entrar em depressão, ficar melancólica, precisa muito do nosso apoio, da nossa ajuda. Emmanuel, o grande mentor do nosso Chico Xavier, tem uma mensagem muito bonita aqui. Uma das partes da mensagem diz assim, todos estamos na obrigação de doar algo de nós à vida que nos cerca. Todos de nós estamos na obrigação de doar algo para a vida que nos cerca. Isso não sucede tão somente a nós, as criaturas que já atingiram a razão, mas igualmente a todos os seres. Olha só. Minerais fornecem agentes químicos, vegetais distribuem utilidades múltiplas. No reino animal, milhões de vidas trabalham e se sacrificam a benefício do homem. Camelos que transportam, ovelhas que vestem, cães que auxiliam e bovinos que alimentam. Todos nos achamos convocados a entregar a nossa cooperação pelo bem geral. Que a paz e a harmonia do bem esteja com todos vocês. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Tchau.